Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, gente, vocês gostaram muito do último vídeo que eu fiz fazendo a nossa comida, né? Comidinha simples. Aí vocês me perguntam assim, ah Beatriz, mas é uma comidinha simples? Vocês comem todo dia essa comida? Não, gente. Foi uma comida assim mais ou menos simples. Era pra ser um arroz com frango cozido, acabou sendo arroz, purê de batata e frango. Mas não é todos os dias que a gente come purê de batata, então assim, fica um pouquinho especial. E bom, gente, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês fazendo o almoço aqui de novo. Hoje o almoço é também especial, que hoje vamos comer peixe. Sim, gente. E quando a gente vai comer peixe, né? Eu sempre me lembro muito do Piauí, porque era assim, o lugar onde a gente mais comia peixe. Primeiro, gente, que quando a gente morava aqui em Goiânia, a gente não comprava peixe. Eu não tinha vontade de comprar, nem o Kelvin, porque tinha o trabalho de limpar, de cortar, de salgar. E eu não fazia ideia como que fazia isso. Até hoje? Até hoje, né? Eu sei mais ou menos, porque assim, quando a gente foi morar no Piauí, que a Dona Maria ia fazer, eu sempre tava ali. Então eu ficava de olho. Uma vez ela me botou pra limpar o peixe. Assim, não ficou um dos melhores, né? Mas eu dei o meu melhor. Então, outra vez também a Dona Maria... Calma, vamos começar por parte. Quando a gente morava aqui, antes de ir pro Piauí, a gente não comprava peixe, porque eu não fazia ideia de como que limpava, o que que fazia no peixe. Eu não sabia. E também, eu tinha assim, um pouco assim, de ranço, né? De peixe, por causa do cheiro. Gosto muito de peixe, mas tem uns peixes que tem um cheiro muito forte. E aí, eu não gostava do cheiro, não gostava de pegar no peixe, só queria comer. Comer era comigo mesmo, mas fazer alguma coisa eu não fazia. Quando a gente foi pro Piauí, lá a gente compra os peixes no tanque de peixe, né? Então, você pega o peixe vivo ali na hora e leva pra sua casa. Só que aí você tem o trabalho de limpar, de cortar, de salgar, de tudo. Todo o trabalho você tem. E aí, a Dona Maria, algumas vezes, me colocou pra fazer algumas coisas. Então, assim, ela já me colocou pra limpar peixe. Ficou até mais ou menos. Eu comeria. Eu comi, na verdade. Então, assim, já limpei o peixe uma vez. Já cortei eles, porque tem o jeito certinho de cortar, né? Bem fininho, pra poder não pegar muito espinho e também ficar bem gostoso, né? Quando botar o sal. E também, já fritei muito peixe. Lá na Dona Maria, quando a gente comia peixe, era eu que fritava, na maioria das vezes. Então, assim, fiquei exímia, fritadeira de peixe. Alguma coisa eu aprendi disso aí. E, bom, gente, tava aqui também conversando com o Kelvin. Eu falei assim, Kelvin, eu queria contar uma história engraçada. Que história engraçada que eu conto? Aí, falou assim, ah, o dia que a gente foi na inauguração do Mix, né? Do Mix Atacarejo. E, na hora de ir embora, não tinha ônibus. E, gente, eu fico me lembrando, assim, de cada perrengue, sabe? Que a gente passava. Que eu fico assim, meu Deus. Hoje em dia, assim, a gente tá no mundo, quase no mundo da lua. Porque, assim, nossa vida melhorou demais. Nunca pegamos um ônibus pra fazer compra aqui em Goiânia. A gente vai fazer compra de bicicleta. A gente vai de bicicleta, volta de bicicleta e ainda traz as compras na bicicleta. E lá no Piauí, não. Lá no Piauí, a gente tinha um trabalho de ônibus. E aí, teve um dia... Desculpa, gente. Teve um dia que ia ter a inauguração do Mix. Lá perto de onde a gente morava. Mais ou menos, assim, perto, né? O Mix hoje em dia a gente ia. É porque... Não, é porque, assim, tinha aquele outro mix que a gente fazia as compras. Do Maranhão. Tinha o mix do Maranhão e Timor. E tinha esse mix que ia inaugurar. Só ia do Maranhão. Aí, quando inaugurou, a gente começou a ir no outro. O pessoal só pegou a época do outro, né? É, porque, assim, só tinha dois mix. O mix de Timor, onde a gente fazia as primeiras compras lá. Ou era lá no mix de Timor, ou era lá no Atacadão. Mas era mais no mix. E aí, inaugurou o mix que a gente ia sempre, que era o dos vídeos que vocês viam. O mais próximo. Só que aí tinha um problema. O problema era o quê? Você fazer compra e ir pra parada de ônibus. E o ônibus não querer levar vocês suas compras. Ou vai você, ou vai as compras. Mas os dois não tinham como ir. Então, quando chegou o dia da inauguração... E aí, gente, o que aconteceu? A gente foi pra inauguração do mix. A gente saiu de casa 5 horas da manhã pra pegar o ônibus. Chegamos lá, a gente tava lotado. Lotado de gente. Lotado de carro. Lotado, lotado, lotado. Que não tinha nem carrinho pra poder você pegar e fazer as compras. O povo roubava carrinho. É, literalmente, gente. O povo... E os caras que pegou os 10 carrinhos e ficavam com... É, gente, o pior... Eu nem me lembrava disso. No dia, tinha tipo uns... Não sei se era morador de rua, não sei o que que era. Pegaram um monte de carrinho e cobrava 10 reais por um carrinho. Vocês acreditam? O carrinho de supermercado que é gratuito. É só você ir lá pegar e fazer suas compras. Os caras cobrando 10 reais pelo carrinho. E quem vacilasse com o carrinho, já era. O povo tava roubando o carrinho. Porque não tinha carrinho no supermercado. Gente, botando compra nos braços. Carregando nos braços. Gente, assim, uma loucura, sabe? E aí, a gente fez nossas compras, sabe? Tinha muita coisa barata. A gente fez nossas compras e tudo. Chegou a hora de ir embora. Chegou a hora de ir embora. Subimos a subidinha, né? Que vocês viram lá, gente. Subimos a subidinha. Botamos nossas compras lá no saco, nas caixas. Ficamos lá esperando o ônibus. Eu acho que eram umas 11 horas da manhã, mais ou menos. Que a gente terminou de fazer as compras. Gente, deu meio dia. Nada de ônibus. Deu uma hora. Nada de ônibus. Deu duas horas. Passou um ônibus. Passou o ônibus. Quando ele parou, que ele viu as coisas, ele disse que não dava pra levar. Passou três horas. Passou outro ônibus. Diz que não dava pra levar as coisas. Que tava lotado o baú do ônibus. Passou quatro horas. Nada de pegar ônibus. Gente, nós tava com fome. No sol quente, porque lá não tinha nenhuma proteção. Não tinha parada de ônibus. Ainda não tinha parada de ônibus. A gente ficava se escondendo na sombra do porte. E botando as comidas mais congeladas assim também na sombra. Pra não estragar. Gente, a gente foi conseguir ir embora. Já era cinco e pouco da tarde. Quando passou um ônibus. Que ele resolveu levar. A gente tá aqui lá pra frente da Serasa. Porque ele não tava parando lá também. Que foi até o pessoal que tava lá na frente. Porque eu tô mais carregando as coisas. Foi verdade, gente. A gente teve que sair da parada de ônibus. E pra outra parada de ônibus. Porque os ônibus não tava parando lá. Só parava o Soares. O Transcall não parava. E aí teve que pegar todas as caixas. Todos os sacos. Levar pra outra parada de ônibus. Pra gente esperar. Gente, perrengue. É atrás de perrengue. Ai, tem muitas histórias de perrengue. Pra falar pra vocês. E a maioria delas tem ônibus envolvido. E você tava grávida da Isabela? E eu tava... Gente, nisso tudo eu tava grávida da Isabela. Porque... Eu gostava muito de fazer compra. Né? Só que nesse dia... Nossa, eu me arrependi. Eu arrependi. Ó, amor. Tamo combinando. Doupla sertaneja. Eu e... Casca de bola. Mas é isso, gente. Vamos lá fazer nosso almoço. Vou mostrar pra vocês. É bem simples. Arroz, feijão e frango. E peixe, frito. Porque todo mundo aqui em casa gosta de peixe frito. Eu gosto dos dois. Cozido e frito. Mas, se for pra perguntar. Você quer comer frito ou cozido? Eu prefiro frito. E esse peixe, gente. A gente comprou. Amor, comprou na feira. Que a gente descobriu domingo passado. Esse rapaz que vende peixe lá na feira. A gente comprou um pouquinho. Pra ver se era bom. Gostamos. E hoje o que eu fui lá de novo na feira e comprou. Vou mostrar pra vocês. E bom, gente. Minha avó está pra não sair aqui. Mas, ela vai sair. Esse daqui é o peixe. Ó. Como que é o nome dele? Não sei. A gente não sabe. Ele é sem espinho e só tem um ossinho no meio. Olha aqui, gente. Ele não tem muito espinho. Só tem mesmo esse grandão aqui. Mas, ele não tem espinho. E ele é de couro. O diferencial dele é esse. Ele é de couro. Ele não é de escama. E, até nisso, também aprendi no Piauí. Pra mim, peixe era tudo igual. Aí, eu descobri que existe peixe de escama. E existe peixe de couro. E o peixe de couro é remoso. Então, se você tem uma cirurgia, um machucado, alguma coisa assim, você não pode comer o peixe de couro. Então, aprendi também com o Dona Maria. E ele vem bem feitinho assim, ó. Aí, como ele vem assim, grosso, eu gosto de partir ele aqui no meio. Porque ele vem muito grosso. Mas, vamos partir. E também, o Kelvin trouxe esse outro peixe aqui, ó. Ui! Tá vivo? Tá vivo? Ó! Nossa, gente. É bonito, ó. Kelvin trouxe esse outro pedaço de peixe aqui. Costela. É a costela, né? Costelinha. Duas costelas. É o filé. É o filé. Ó. Tem até um gelo aqui. Uai! Me roubar, então. Botaram o gelo no meio do peixe. E é isso, gente. Aqui é a nossa abóbora pra gente colocar no nosso feijão. Contar essa história dessa abóbora, gente. A gente foi no supermercado comprar algumas coisas. E aí, teve um dia que a gente foi comprar algumas coisas. O Kelfo pegou uma abóbora. E aí, passou o dinheiro. Aí, a gente tirou o quê? A abóbora. Dessa vez, a gente foi fazer compra. O Kelvin pegou uma abóbora toda. E passou a abóbora. Agora, estamos comendo tudo com abóbora. Feijão com abóbora. Já fiz que bebe de abóbora. Já coloquei abóbora na carne moída. Tudo estamos comendo com abóbora. Esse daqui é uma banda da abóbora. Hoje eu vou botar no feijão. E é isso. Bora preparar aqui. E aí, vamos lá. 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 Vamos lá. E aí, vamos lá. Temperar. Temperar agora o feijão. com alho. e colocar a abóbora. vou salgar o peixe. Vou salgar o peixe. E aí, vamos lá. 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 Bom gente, vou botar também aqui um sazon de carne Gosto de botar de feijão, mas não tenho de feijão, vou botar um de carne Gosto de botar de feijão 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 E aí 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 Obrigada pelo apoio Deixe aqui nos comentários se você comeria Que é essa comida E se você faz na sua casa Se você gosta de peixe, tem pessoas que não gostam de peixe Aqui em casa todo mundo gosta Então é isso, muito obrigada Um beijo e fique com Deus Tchau pessoal